Nessa jogada, entre os falsos, a Crebiano pensou que podia se safar A mal amada, criou embaraço, queria porque queria o cara beijar Com esse nome suzito fica difícil até uma rima achar Ela se ofereceu, um sustinho se esfregou e fez uma mágica pra beijar sua boca O Bill saiu, o Bill saiu, ele beijou a boca errada e tomou no xibiu